A Praça Professor João Luiz de Campos, no Jardim Sumaré, aqui em Ribeirão Preto, está completamente abandonada. Mato alto, falta iluminação e vandalismo nos bancos são algumas das reclamações dos frequentadores, não é mesmo, Raquel? Boa noite pra você. Olá, Ximene, boa noite pra você, boa noite a todos. Isso mesmo, hoje nós estamos aqui na zona sul da cidade, né, um local em que as pessoas falam, não, aqui é tudo muito bonito. Não é assim que acontece, é uma escuridão total, a única luz que tem aqui é desse poste que está aqui ao lado, os postes, é claro, tem iluminação na rua, mas a praça está totalmente precária. Olha só a escuridão do local, os bancos de madeira deteriorados e por aqui tem várias clínicas, tem sim lojas também, o comércio, né, os comerciantes relatam aí furtos nesse local e o medo, nesse horário aqui agora à noite, fica até difícil para o pedestre caminhar. A calçada não tem o mato podado, que era pra ter aí uma jardinagem também não tem e o número de furtos aumentou em Ribeirão Preto, a gente percebe que aumentou 8% relacionado também a esses locais em que a pessoa passa e tem essa insegurança, ela passa com o celular na mão, com a família impossível, né, de sentar aqui à noite. A gente percebe, nos locais que nós vamos, que locais em que eram para as pessoas sentarem e ter um lazer, fica toda essa situação de precariedade. E em nota, a Secretaria de Infraestrutura informou ao Jornal da Clube que uma equipe técnica fará uma vistoria nesse local para melhorias. É com você, Chimene? É, porque do jeito que tá, não dá pra ficar, em segurança total aí na Zona Sul de Ribeirão Preto. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel.